Fala galera, beleza? O que que eu tô falando do NoFax? Eu tô aqui pra trazer mais um episódio do NoFax Land 2 pra vocês. E hoje eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Na verdade eu vou continuar com as upgrades aqui que eu tenho que fazer na minha base. Porém, antes eu quero mostrar um negocinho pra vocês. Vamos ver se tá de ficando de dia já. Vamos vir aqui. Quem me acompanha no Twitter sabe o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a limpar aqui no NoFax Land e comecei a fazer a marcação da minha base. Na verdade eu fiz um pedaço da marcação. Eu limpei um quarto da área. Isso aqui é um quarto da área que eu vou fazer a minha base. Então você já vê o tamanho que vai ser. Tirando que vai ter mais... Isso aqui não vai ser nessa altura. Vai ser mais fundo. Na verdade ela vai ter três níveis. Mas aqui. Tá aqui a marcação. Aquela marcação que a gente tinha feito. Eu puxei ela aqui pro lado. E fiz a diagonal aqui do octógono. Como eu tinha dito que eu vou fazer um octógono à base. Então aqui tem o octógono. Pra cá tem a outra marcação. E para ali no meio, onde eu fiz. Aqui eu terraplanei tudo. Ou seja, eu coloquei terra e deixei tudo niveladinho. Tá vendo? Um piso lisinho, bonitinho, cheio de grama. Tranquilo. Eu tenho que limpar nessas montanhas. Limpei árvores. Fiz um monte de coisa aqui. Aqui eu comecei. Só que tá na metade ainda. Na verdade eu fiz a marcação aqui do lado. Vocês veem aqui a marcação. Marcação na diagonal aqui. Beleza? Ele vem até aqui. Vem reto aqui. E eu fiz reto até ali. Só que eu não comecei nem a diagonal ainda. Por causa que aqui vai ser um problema. Aqui vai ser uma montanha... Complicadinha. Aí complica, galera. Complica porque a montanha eu vou precisar de muita coisa pra remover. Na verdade eu vou precisar de um filler, né? Eu já falei que eu vou fazer um filler até. E... Pra fazer o filler eu preciso de energia. Energia é um negócio um pouquinho complicado. Porque eu não tenho energia aqui ainda. Energia que eu preciso do buildcraft. E eu não fiz nada que gerasse energia do buildcraft. Eu não achei nenhuma fonte de petróleo. Que eu poderia usar o óleo pra fazer gasolina e tal, tal, tal. Só que... Vamos ver. Eu não achei também nada. E o que eu pretendo fazer é justamente usar um motor... De biomass. Porque biomass é um combustível bem... É bem bom. E ele gera bastante energia. Então eu vou usar um motor de biomass. Essa é a minha ideia. E... Depois... Eu vou ligar o filler, né? Fazer um filler e trabalhar. Então eu vou tentar fazer e trabalhar no filler hoje. E também fazer um motor de biomass. Ou possibilitar... O jeito de fazer o motor de biomass. Eu tenho aqui minhas plantações. Daqui a pouco eu vou ter que automatizar isso aqui. Na verdade eu tenho que fazer um farm. Se eu não me engano... O farm deve funcionar agora nessa versão mais nova. Pra... Pra cenoura. Porque a cenoura segue muito semelhante ao trigo. Então talvez funcione. Eu vou testar isso aqui até. Só que o farm eu não tô fazendo nem o farm, nem o arboreto. Nem o pitch farm. Por causa que... Tem uma posição certa pra eles na base. E eu não tô nesse nível ainda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o filler. Trabalhar bastante no filler. Eu vou ter bastante trabalho aí offline. Eu acho que eu vou fazer mais uma live pra vocês essa semana. Só que agora eu vou tá cavando aqui fora. Eu preciso achar mais diamante pra fazer o arboreto. Nossa, tem um monte de coisa. Eu morri e perdi a experiência. Vocês viram que eu perdi a experiência. Tô com 12 experiências só. Tô bem bravo por causa disso. Eu morri procurando diamante, galera. Pra fazer a mesa de encantamento. Na verdade eu morri procurando diamante pra fazer o arboreto. Porque eu só tenho 4 diamantes. Eu preciso de 5. Mas vamos lá. O que eu preciso fazer hoje? Primeiro. A gente vai fazer algumas coisinhas. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dar um upgrade nessa batch pack pra uma lap pack. Porque agora eu já tenho uma MFSU. Uma MFS e eu consigo carregar a lap pack. Eu não tinha feito antes lap pack justamente porque eu não tinha uma MFE. E eu não ia conseguir carregar a lap pack. E outra, eu não tinha glowstone. Eu fui lá pro Nether e achei glowstone. Então eu vou fazer uma lap pack. Então vamos lá. Pra fazer a lap pack, deixa eu mostrar pra vocês. Lap pack. A gente precisa de um circuito avançado. E o circuito avançado é um pouquinho mais complicado que o outro. A gente precisa de 4 headstones. 2 glowstones. E 2... É... É... Lapis Azul. Então vamos lá. Vamos fazer pegar o circuito aqui e transformar um circuito avançado. Então o que a gente tem aqui? Glowstone. E Lapis Azul. Belezinha. A gente tem o circuito avançado agora. E pra transformar isso numa lap pack. A gente vai precisar de 6 blocos de Lapis Azul. E um advanced circuit. Então vamos lá. Eu já tenho tudo aqui. Eu já fiz. O bloco de Lapis Azul. Pra quem não sabe. Deixa eu fazer aqui de novo. É só pegar a nova Lapis Azul e colocar dessa forma. A gente tem um bloco. Então a gente vai jogar aqui. O bloco de Lapis Azul. O circuito avançado em cima. E a nossa bat pack. Então a gente tem uma lap pack. Bem tranquilinho. Ela consegue armazenar 300 mil EU. Bem mais do que a gente tinha aqui. E eu tô com problema de energia também galera. E talvez no próximo episódio. Eu queira fazer umas construções lá no Nether. Pra conseguir fazer uma fonte infinita de lava pra gente. Porque vocês viram que tem um oceano gigante de lava lá no Nether. Então a gente talvez comece a trabalhar lá. Pra fazer uma fonte de lava infinita. Eu posso usar esse gerador de geotermal tranquilamente. Na verdade eu fui lá. Eu já peguei bastante lava. Só que já acabou tudo cara. Impressionante como isso acaba. Agora que eu tenho uma lap pack. Que vai tá aqui nas minhas costas. Eu quero fazer alguns equipamentos que me ajudam a carregar a lap pack. Que é o Solar Helmet. Que é esse carinha aqui. Que a gente vai precisar de um solar. De um gerador solar. Três cabos de cobre. Que eu não tenho. Que eu devo fazer rapidinho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer cabo de cobre aqui rápido. Um, dois, três. Eu tô com bastante minério. Vocês tão vendo que eu tô minerando bastante. Eu só não tô achando diamante. A desgraça é essa. Não tô achando diamante. Mas beleza. Então vamos lá. Eu preciso fazer primeiro. Um... O Solar Panel. O Solar Panel é simples. A gente precisa de um gerador aqui no meio. Dois circuitos eletrônicos. Três vidros dessa forma. E três pós-diamantes. Pós de carvão. Desse jeito aqui. A gente tem o Solar Panel. O Solar Panel é um gerador. Ele gera bem menos energia que o gerador gera o termal. Só que porém. Se a gente colocar bastante geradores. Solares dessa forma aqui. A gente vai conseguir. Fazer gerar bastante energia. E talvez seja uma fonte alternativa de energia. Que eu utilize mais pra frente. Mas por enquanto não. E pra gente transformar isso no... No Solar Helmet. Eu preciso do gerador no meio. Três cabos de redstone. E um capacete de ferro. Um Iron Helmet. Que todo mundo sabe como é que é. Simples aqui. Cinco ferros dessa forma aqui. A gente tem o Solar Helmet. Beleza. Esse é o primeiro equipamento. Que vai ajudar a gente. Nossa. Que coisa horrível. Deixa eu ver isso aqui. Fiquei bonito. Parecendo o Jason galera. Olha lá. Jason. Uó. Beleza. E qual é o outro equipamento que vai ajudar a gente a carregar essa lap pack. Na verdade ele carrega bem pouquinho. Mas são os equipamentos que eu usava lá no Fax Land. Então. Vai ajudar um pouco. É o Static Boots. Static Boots. Essa aqui. Static Boots. Ela é muito simples. A gente precisa de três. Mais três cabos de cobre. Quatro ferros. E uma lã. Deixa eu ir lá. Porque a lã tá pra lá. E o ferro também. A gente pega. Tudo coisa simples que eu tô fazendo por enquanto. Quatro. A lã tá aqui. Lã. Beleza. A gente vem aqui. Três aqui. 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 Beleza. Agora eu tenho uma Static Boots. Essa bota. Ela me ajuda a carregar o lap pack enquanto eu ando. Vamos dar uma olhada aqui. Ver quanto que ela carrega. Olha lá. Carregou um. Nesse passinho. Então ela vai carregando conforme eu vou andando. Então se eu ficar equipado com isso aqui o tempo todo. E eu sair no sol também. Que no sol. Eu ajudo a carregar meu lap pack. Porque eu tenho a cabeça solar agora. Agora com a cabeça solar. Ou capacete de coisa. Eu ficando no sol bonitinho. Meu lap pack carrega. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês veem que aqui. Que meu lap pack vai carregando conforme eu vou ficar no sol. Se eu ficar andando. Melhor ainda. Então. É pra isso que servem esses equipamentos que eu fiz agora. Tranquilo. O que mais que eu preciso fazer agora? Eu preciso arrumar um jeito. Como eu disse. De gerar energia. E por que que eu preciso pra gerar energia? Para gerar energia com o motor que eu estou querendo. Que é o motor de biomass. Eu preciso de biomass. Então. Como que eu faço pra gerar biomass? Para gerar biomass. Eu preciso de um negocinho chamado fermenter. Fermenter. Que é esse cara aqui. Ele não é muito complicado de fazer. Eu preciso de 4 engrenagens de bronze. Uma estrada de machine. E 4 vidros. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esses componentes. Na verdade. Deixa eu fazer uma engrenagem de bronze. Só pra quem não sabe. Engrenagem de bronze é um item do forestry. Misturado com o buildcraft. Porque pra quem não sabe. O forestry é um addon do buildcraft. Então. Hoje em dia ele é quase um mod completo. Mas ele é um addon do buildcraft. Ele inicialmente foi criado como addon do buildcraft. Para fazer essa engrenagem. A gente primeiro faz uma engrenagem de madeira. Joga ela aqui. E a gente faz uma engrenagem de pedra. Joga ela aqui. Aí a gente precisa de bronze. Eu preciso fazer bronze. Bronze a gente precisa disso. E disso. Não. Peguei tinhor. Vamos fazer bronze. Fazer bronze aqui. Beleza. Fazer bastante bronze. Tranquilo. Vamos fazer a engrenagem de bronze. Joga a engrenagem de pedra. E joga quatro bronze aqui. A gente tem uma engrenagem de bronze. Então vamos fazer mais quatro dessas. Uma extra de machine. Que é feita da seguinte forma. Que é a base de todos os componentes do forestry. E é isso aí. Então eu vou lá. E já volto aí. Beleza galera. Fiz com os quatro engrenagens de bronze aqui. E vamos lá. Eu tenho que pôr esse hard machine aqui. A engrenagem de bronze aqui. Na verdade. E quatro vidros dessa forma. Eu vou ter um fermenter. O fermenter. A gente vai colocar ele aqui. Mais uma das maquininhas. Só que é uma maquininha do forestry agora. Só que ela vai ficar do lado. Não quero nem saber. E a gente precisa de algumas coisas aqui. Para esse fermenter trabalhar. A gente precisa de... Caramba. Esqueci o nome de... Ai ai. Como que é o nome? A gente precisa de combustível aqui. Que é um combustível que é usado o apatite para fazer. Eu já vou lembrar o nome. A gente precisa de mudas. Para transformar isso em combustível. E a gente precisa também de água. Então o que que... Ah. Além de. Precisa de energia. O que que a gente vai precisar fazer primeiro aqui. A primeira coisa que eu vou fazer. É. Fazer um forno do... Do head power. Porque eu vou precisar de... Fazer... É. Coisa do head power. Para fazer um forno head power. É muito simples. A gente precisa de carvão. A gente faz... Carvão não. De... De brick. Ou de tijolo. Hum. Aqui eu não lembro como é que faz. Deixa eu ver. É. Alloy furnace. Essa bichinha aqui. Puta. Eu preciso de quatro... Quatro bricks mesmo. Oito bricks. Eu preciso de mais dois. Então vamos fazer o seguinte. Eu tenho mais clay aqui. Vou fazer os bricks ali. E eu já volto. Beleza galera. Eu tenho os bricks aqui agora. Vamos fazer a fornalha. Do head power. É uma fornalha de... É. Como que chama essa fornalha? Essa fornalha chama fornalha de... De liga. Essa fornalha de liga é usada para fazer o seguinte. Ela é usada para fazer... Alguns minérios do... Do... Caramba cara. Eu estou muito esquecido hoje. Na verdade ela é usada para fazer uns wires. Do... Do head power. E como é que a gente vai trabalhar com eles? É o seguinte. Eu vou precisar de... Para transformar ele... Headstone em minério. Em wire. É muito simples. A gente precisa de três headstones. A gente coloca aqui. E um cobre ou um ferro. Eu faço com cobre que o cobre é mais fácil de achar. E claro. A gente precisa de combustível. Então a gente joga aqui. O que eu errei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. A gente precisa de fazer um red alloy. Um red alloy. Beleza. É quatro. A gente precisa de quatro headstones. E um ferro. A gente precisa de quatro headstones. Beleza. Está aqui. Eu vou jogar mais headstone aqui. Mais cobre aqui. Deixa eu pegar mais headstone. Vou jogar um pack já de headstone. Porque... Certeza. Que eu vou usar isso aqui de um monte. Tá. Para que eu vou usar isso aqui? Esse... Esse... Red alloy ingot. Eu vou usar para fazer o... 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 Red... Red wire. Que seria o wire de headstone. Deixa eu fazer mais um aqui. Eu já mostro para vocês. Que eu vou usar. Para ligar essa máquina no motor. Porque essa máquina aqui. Infelizmente não precisa de um motor. Galera. Diferente das máquinas do... Industrial Craft. Que é só ligar no fio. Essa máquina aqui precisa de um motor. E a gente vai fazer um motor. Um electric... É um... Deixa eu pegar a engine aqui. A gente vai fazer esse aqui. Um... Não. Esse... Esse... Esse aqui. Um electrical engine. Ele é um motor elétrico. Que ele é feito com a base E de estanho. Então vamos fazer esse motor. Que é muito simples. Preciso de três estanhos. Granar de estanho total. Vamos fazer ele ali. Um pistão. Blá blá blá. Vamos fazer um pistão. Preciso de uma dessa aqui. É... Vamos fazer ele rápido aqui. Preciso de um ferro também. Ferro. 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 Vamos fazer um pistão rápido. Para quem não sabe como é que faz um pistão. Muito simples. E tem um manicuretio de vanila. Tum, 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 tum. Tranquilo. A gente precisa dele fazer a engrenagem de estanho. Que é a mesma coisa da de bronze. Só que em vez de a gente colocar bronze. A gente coloca estanho. Então vamos precisar de mais uma dessa aqui. Coisa rápida. Caramba. Nofaxo não sabe craftar mais. Beleza. A gente joga um aqui. Um aqui. Aqui. Eu preciso de vidro. Preciso de um vidro. Vamos de novo. Vidro aqui. Engrenagem aqui. Você aqui. Ah cara. Eu não acredito. Eu peguei a coisa com a mochila. Deixa eu travar essa mochila aqui. Beleza. Ela não pega mais nada. Para travar a mochila, segurar shift e apertar com o botão direito. Vamos lá. Faz esse aqui. Faz o motor. Esse aqui. Três estanhos em cima. A gente tem um motor elétrico. Como esse motor funciona? Esse motor funciona com a energia do Industrial Craft. Então vai ser bem tranquilo. Eu vou pegar esse motor aqui. Vou abrir um buraco aqui embaixo da minha máquina. Que é aqui. Não. É aqui mesmo. Aqui a gente pode fechar. A gente vai jogar o motor aqui embaixo. Beleza. Ele está virado aqui. Vocês veem que ele tem uma interface. Que já está com a energia. Ele já se ligou. Ali no cabo. De energia do lado. Não tem combustível. Como assim? Precisa de combustível ali? Não. Não faz sentido. Ele usa a energia do Industrial Craft. Deixa eu dar uma olhada. Será que se eu ligar uma alavanca nele aqui? Ele vai funcionar? Vamos dar uma olhada. Só quebrar aqui. Para a gente conseguir enxergar isso. Tá. Beleza. Ele está com energia já. Só que eu vou quebrar essa alavanca. Porque essa alavanca não vai ficar aqui. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Tranquilo. O motor está ligado. O motor está ligado. Eu consigo trabalhar aqui com o meu Fermenter. Porém. Ele precisa de mais uma coisa. Ele precisa de água. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer uma bomba. Para conseguir pegar água. Para ele. Então. Na verdade eu vou usar essa bomba para pegar água. Com a maioria dos itens. A maioria das máquinas. Do Forrester. Que eu vou aqui. Então eu tenho que fazer um tanquezinho de água ali embaixo. Para isso eu vou precisar de alguns componentes. Então eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou dar mais uma paradinha no vídeo aqui. Me organizar aqui. Pegar tudo o que eu preciso. E eu já volto com vocês. Para mostrar tudo o que eu vou precisar. Para colocar água nesse Fermenter aqui. E deixar uma fonte de água ali embaixo. Para a gente. Toda vez que for instalar uma máquina do Forrester. Ter uma fonte de água disponível. Então eu já volto. Beleza pessoal. Estou de volta aqui. Que eu já deixei no jeito. Tudo o que eu vou precisar. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso. É uma engrenagem de ferro. Eu já vou entender o porquê. Engrenagem de ferro. É uma engrenagem de pedra. Que você já viu como é que faz. E coloca. Quatro ferros em volta. As engrenagens são mais ou menos. Todas assim galera. Uma evoluindo em relação a outra. Com essa engrenagem de ferro. A gente vai usar para fazer o Mining Wheel. O Mining Wheel. Vai ser um sub-item. Que a gente vai usar para fazer uma bomba. Mas vamos lá. O Mining Wheel. A gente põe a engrenagem aqui. Uma picareta de ferro. Nova. Aqui embaixo. Uma redstone aqui. E. Seis ferros em volta. A gente vai ter o nosso Mining Wheel. E o Mining Wheel. Com um tanque. Que o tanque é feito da seguinte forma. É vidro. Como se fosse um baú. A gente põe o Mining Wheel. E um tanque em cima. A gente tem uma bomba. Essa é a bomba do Buildcraft. E a gente vai usar ela para coletar água. Onde que a gente vai coletar água? Numa fonte infinita. Que eu já fiz aqui embaixo. Tá aqui a fonte infinita. Eu aconselho vocês a fazer uma fonte de nove blocos. Em vez da de quatro. Normalmente usada. Não tem um motivo específico. Na verdade é que essa bomba começa a puxar muita água. E as vezes ela puxa. E some com um bloco de água. Ou ela some com dois. Acaba puxando toda a água que tem a sua fonte. E você vai ficar sem água. Então quando é de nove. É mais difícil de acontecer. Mas vamos lá. Vou posicionar essa bomba aqui. Ela funciona da seguinte forma. Eu posicionei ela. Ela já vai. Não. Não é aqui que eu quero posicionar. Ah não. Vou ter que quebrar um vidro. Que raiva. Saquinho. Posicionei errado. Vamos lá. Vou usar mais um vidro aqui. Vamos posicionar ela no lugar certo agora. É só posicionar ela aqui do lado. Vamos quebrar isso aqui. E assim que eu posiciono ela. Ela já vai descendo. Um negocinho ali. Pra chegar. Ela chega até o próximo líquido. Ela consegue bombear água. Lava. Qualquer que você quiser. Eu vou usar ela pra bombear água. Tá aqui. Só que ela não vai bombear automaticamente. Pra ela começar a bombear. Eu preciso colocar. Motores nela. E esses motores. Eu vou usar os motores de. Headstone. Que são os motores mais simples do Buildcraft. Que geram energia do Buildcraft. Que tem tanto motor agora que gera energia do Buildcraft. Tem motor a vapor do Railcraft. Tem motor a... Os motores do Forestry. Tem os motores do Buildcraft mesmo. E... Um monte de motor. Então eu vou usar o mais simples de todos. Só vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma crafting table aqui. Porque é sempre útil ter uma crafting table aqui embaixo. Beleza. Crafting table pronta. A gente vai lá fazer o motor. É muito parecido com o motor de... Aquele outro motor que a gente fez. Então a gente vai pôr um pistão aqui. É... Uma engrenagem de madeira de cada lado. E eu preciso de mais madeira. Não vai adiantar fazer aqui embaixo. Ei... Ei... Não faça. É muito lerdo não faça. Vamos lá. Pegar madeira aqui. Tá aqui em cima. Ah... Vou pegar um pouco aqui. Doze. Doze desse aqui. Transformar isso aqui em madeira. Então vamos lá. Pistão. Engrenagem de engrenagem. Vidro. Madeira, madeira, madeira. A gente vai ter um motor de redstone. Beleza. A gente tem três motores de redstone aqui. Tranquilo. E a gente vai precisar... A gente tem um tanque. Mais tanques aqui. Vocês já vão entender porquê. Eu vou precisar agora fazer alguns tubos de ouro. Tubo de ouro como é que faz? A gente vai pegar ouro. Um, dois, um, dois, um, dois. E a gente vai fazer... Três packs de tubo de ouro. Ouro de cada lado. Vidro no meio. A gente vai ter oito tubos para cada um desses. Beleza. Vinte e quatro tubos de ouro. Aqui eu tenho outro esqueminha aqui. Isso aqui é cactus green. O que é cactus green? Você joga o cacto na... Na fornalha. Ele se transforma em tinta verde. Com a tinta verde a gente pode jogá-la na... Na crafting table e fazer um water... Um pipe waterproof. O que é um pipe waterproof? Um pipe waterproof é um... Uma vedação para tubos. E o que a gente faz com isso? A gente joga num tubo do buildcraft. E transforma ele em um tubo à prova d'água. Que é um tubo que a gente utiliza para transformar... Transportar líquido do buildcraft. Então eu vou transformar tudo isso aqui... Em pipe waterproof. E eu vou ter que fazer um jeito de gerar automático. Isso aqui na verdade já tem uma fábrica que eu fiz... Nanofax Land 1 e disso aqui. Eu vou fazer uma mais simples dela na Nanofax Land 2 também... Para gerar isso aqui automático. Porque depois de um tempo começa a virar um problema... Em vez de virar uma solução. Então com isso a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pôr isso aqui aqui. Esse tubo de ouro. Na verdade ele não precisava ser tubo de ouro, cara. Não precisava ser tubo de ouro. Eu vou usar tubo de ouro por enquanto. Mas podia ser um tubo mais simples que o tubo de ouro. Na saída só que a gente precisa de um tubo de ouro. A gente joga o tanque aqui. Justamente para a gente saber... Como é que vai trabalhar isso. E vamos jogar dois motores de redstone. Para trabalhar aqui. Então aqui, um aqui. E para ligar eles a gente faz simplesmente... Vamos fazer uma tochinha de redstone. Que eu acho mais legalzinho. Então vamos pegar aqui. Fazer uma... Tochinha de redstone. E a gente coloca essa tochinha aqui. Então a gente vai ligar os dois motores ao mesmo tempo. E esses motores vão começar a trabalhar com a bomba. Eles vão ficando quentes com o tempo. E vai melhorando a eficiência. E teoricamente eles vão começar a juntar água nesse tubo aqui. Deixa eu esperar um pouquinho até eles esquentarem. E eu já volto. Beleza galera. Estou de volta aqui. Substituir os tubos por tubos de stone. Mesma coisa de fazer. Substituir ouro por stone faz a mesma coisa. Também tem vedação neles. Está vendo? Tem esse negocinho verde aqui que é vedação. E aqui começou a produzir um pouquinho de água. Os motores começaram a esquentar um pouquinho. Vocês veem que eles estão verdes. São azuis com verdes. Depois vermelhos. Quando está em vermelho tem que ser um estado de cuidado. Porque eles podem explodir. Porém os motores de redstone não explodem de jeito nenhum. Só se você tiver algumas ligações estranhas. Que ali o corre risco de explodir. Então tem aqui meu tanquinho com água. Muito simples. E agora o que a gente precisa? A gente precisa jogar esse tanque com água. Para outro lugar. Para isso a gente vai precisar de um motor aqui. Para tirar a coisa. E nossa. Eu vou precisar de mais uma vedação. Eu acredito que eu fui lá no deserto. Peguei mais um cacto. E peguei mais cacto. Esqueci de pegar. Puta. Galera. Eu já volto aí. Que eu vou precisar fazer mais uma vedação. Beleza pessoal. Finalmente eu fiz aqui o tubo que eu precisava. Fiz um tubo de madeira aqui. Que é o tubo que a gente utiliza. Para retirar. As coisas de dentro do. De containers. Tanto baús. Como tanques. E tudo mais. Então eu fiz um tubo aqui de madeira. Com. Com vedação. A gente tem aqui. Eu vou fazer o seguinte também. Eu tenho que arrumar um lugar para ligar esse motor. Ligar esse motor. Eu vou ligar por baixo. Dele. Eu vou pôr uma outra tochinha de redstone aqui embaixo. Porque esse cara pode ficar ligado. O tempo todo. Então vamos pôr aqui. Fechar aqui. Bonitinho. Belezinha. Ele vai começar a retirar água do nosso sistema. Sistema de tubulação aqui. E a gente vai jogar essa água. Por aqui. Eu vou tomar um cuidado. Justamente para. Eu vou deixar toda essa área irrigada. Porque pode ser que eu coloque mais máquinas para cá. E para cá. Aqui eu posso até usar. Os tubos normais. Depois da saída aqui. Eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou remover esse motor aqui. Eu vou jogar esse motor. Aqui atrás. Ele vai ficar em uma outra posição. Eu vou ligar. Isso aqui com o fio de ferro. O fio de ouro ali. Deixa eu só pegar o fio de ouro aqui. Ligar daqui. Aqui. Beleza. Está ligado ali o motor. Com o fio de ouro. Tranquilo. Isso aqui é só para facilitar. Eu ligar. Os tubos. Na minha máquina. Então. Vai ficar aqui o tubo. Tranquilo. Ligado aqui o tubo. Belezinha. Agora temos aqui. A minha máquina ligada a água. E eu tenho uma fonte de água infinita aqui embaixo. Justamente. Porque se eu quiser ligar mais alguma máquina do Forrestre. Que utiliza água sempre. A gente pode utilizar. E eu tenho o motor do Forrestre ligado. E agora a gente vai pôr uma alavanquinha. Para fazer o liga e desliga desse motor. Que é. Justamente. O motor está aqui atrás. Eu ponho a alavanca. Aqui. E o nosso motor funciona. Deixa eu só. Quebrar aqui. Para a gente confirmar isso. Então. A gente põe ali. Justamente. O nosso motor funciona. Então. Está tudo certo. Então. Beleza. Agora a gente tem aqui. O nosso. Fermenter. Funcionando. Bonitinho. Belezinha. O que a gente precisa fazer agora. O fermenter funcionando. A gente vai precisar de algumas cápsulas do Forrestre. Que elas são feitas com o estanho. Que eu tenho aqui. Ela é muito simples. Ela é feita da seguinte forma. Ela pode ser usada nas máquinas do Industrial Craft também. Eu até uso essas cápsulas. Ao invés de cápsulas do Industrial Craft. Para o meu. É. O Thermal Generator. Por causa do que? Essas cápsulas. Elas são mais flexíveis. Do que as do Industrial Craft. Elas funcionam em várias máquinas. Ao mesmo tempo. A gente vai deixar essas cápsulas aqui. Porque aqui vai ser. O local de combustível. A gente precisa de Zaplin. A gente precisa de Zaplin. Porque eu tenho bastante aqui. Por sinal. Vamos pegar essas 664 Zaplies aqui. E a gente precisa de um negócio chamado. Fermenter. Que a gente vai precisar do Apatite. E ver como é que faz Fermenter. Fermenter. Que é esse carinha aqui. Fertilizer. Desculpa. A gente precisa de areia. Eu não acredito que a gente precisa de areia. Eu fui no deserto 50 vezes. Eu não peguei areia. Só tem essas receitas. Só. Eu preciso. Pegar. Areia galera. Então vou fazer o seguinte. Eu vou lá no deserto de novo. Pegar areia. Porque toda areia que eu tinha aqui. Eu transformei em vidro. Só tem 100 stone aqui. E assim que eu pegar areia. Eu volto. Beleza galera. Tô de volta aí. E eu morri na minha jornada de buscar areia. Vocês não vão acreditar que eu morri. Eu acabei cavando que nem um louco. Tava cavando que nem um louco. E caí dentro de uma caverna. Aí eu caí dentro da caverna. O curber veio e explodiu. Legal né. Morri. Então. Perdi mais experiência. Mais um pouquinho de experiência. Mas tranquilo. Vamos lá. Consegui a areia que eu precisava. Consegui bem mais areia do que eu precisava. E tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Agora eu vou fazer um fermenter. Que é feito da seguinte forma. É um fertilizer. Que a gente usou a patate com duas areias. A gente precisa de um fertilizer. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Deixa eu fazer tudo que tem aqui. A gente faz. Bastantinho aqui. Beleza. Fertilizer bom. Não mata não. A gente vai usar. Ele para muitas coisas depois. Vamos vir aqui. Beleza. Vamos pegar esses 32. A gente vai jogar ele agora no nosso. É. Fermenter. Jogar ele aqui. A gente vai ter energia. E jogar aqui em cima. A gente vai ter. A matéria-prima. A matéria-prima. E ligando aqui. A gente vai começar a transformar isso aqui. Em. Tá vendo. A gente utiliza o fertilizer. Para encher essa barrinha vermelha. O OAC. Zaplin. Ou qualquer zaplin. Para encher essa barrinha verde. E com isso ele começa a transformar. O. É. A muda. Em combustível. Esse combustível a gente vai utilizar. Nos nossos motores. Do. Buildcraft. E é isso aí galera. Eu acho que por hoje. A gente conseguiu fazer o biomass. Na verdade depois eu tenho que fazer uma fábrica disso aqui. Vai ser melhor. Utilizando a energia do industrial craft. Alguma coisa do build craft. A gente tem bastante água aqui. Tem água no meu sistema aqui agora. Eu posso ligar qualquer maquininha aqui. Do. Do. Do Forster. Que vai ser uma coisa bem útil para a gente. Depois eu tenho que fechar isso aqui. Eu preciso também fazer uma. Uma maneira de conseguir pegar lava automática no nether. Que eu vou pensar nisso. Durante o fim de semana. E trazer para vocês. Durante a semana. E trazer para vocês. E. É isso aí. Temos aqui a nossa primeira cápsula de biomass. Que a gente vai utilizar no filter. E. Eu mostro para vocês. Como fazer o filter. E. Isso aí no próximo episódio. Um filter não. Um filler. No próximo episódio. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E eu vou ficando por aqui. E vou deixar a cara mensagem sempre de para vocês. Se você gostou do vídeo. Clique em baixo em gostei. Se gostou mais ainda. Eu favorito esse vídeo. Me ajuda demais na divulgação. Se você não é inscrito no canal ainda. Se inscreva. Que eu trago muitos vídeos de Minecraft. Com mods. Sem mods. Aventuras. Tutoriais. E tudo mais. Além dos gameplays aleatórios. Que eu sempre trago para vocês no canal. E é isso aí. Ah. Aí na descrição também tem as redes sociais. Meu Twitter e meu Facebook. Tá aí. Se você quiser acompanhar as novidades do tempo real. É só me seguir no Twitter. Curtir minha fanpage no Facebook. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Aguardo os próximos vídeos também. Porque eu já vou ter que começar a montar meu sistema do Logitech Pipes. Porque tá muito bagunçado o meu inventário. E eu não tô arrumando justamente. Que eu vou montar o sistema do Logitech Pipes. E é isso aí galera. Até usei. Um bãozinho aqui do Iron Chess. Que vocês me pediram tanto. E agora eu vou mesmo galera. Obrigado a todos que me acompanham até agora. E fui.